Olá, bom dia, eu sou Carolina Becker e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quinta-feira, 26 de outubro. Vamos ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Mara Knup, ela traz para a gente informações sobre o presidente Michel Temer. Bom dia, Mara. Bom dia, Carolina, bom dia a todos. Olha, Carolina, a Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República divulgou nota informando que o presidente Michel Temer teve alta ontem do Hospital do Exército por volta das 8 horas da noite. O presidente foi submetido a uma sondagem vesical após apresentar desconforto urológico. Ele fez uma série de exames médicos. Bom, pelas redes sociais, Michel Temer disse que está bem e que a orientação médica é para que ele fique de repouso pelos próximos dias. O presidente agradeceu a todos que enviaram mensagens preocupados aí com a saúde dele. Bom, mesmo assim, Michel Temer cumpre a agenda nesta quinta-feira. À tarde, ele vem aqui para o Palácio do Planalto, onde se reúne com o deputado Saraiva Felipe, do PMDB de Minas Gerais, e depois participa da assinatura de contrato de financiamento com o município do Rio de Janeiro. Eu volto com você, Carolina. Obrigada, Mara. Bom trabalho para você. Já começou o desligamento do sinal analógico de televisão no Espírito Santo e no Rio de Janeiro. Com isso, mais telespectadores têm acesso ao sinal digital, com imagem e som de melhor qualidade. Mais de 50 milhões de brasileiros já recebem exclusivamente o sinal digital nas televisões. E até o final do ano que vem, o novo sistema deve atender todas as capitais e mais de 1.300 municípios. A expectativa é que essa transição seja concluída em todo o país até 2023. Até agora, mais de 6 milhões de kits com conversores e antenas para garantir o recebimento do sinal digital foram entregues a beneficiários de programas sociais como o Bolsa Família em todo o país gratuitamente. E a migração brasileira para o sistema digital chamou a atenção de outros países. Dezoito nações manifestaram interesse em conhecer como tem sido essa implementação no Brasil. Mais do que um modelo, tem sido considerado uma referência. Uma referência por conta da eficiência, da rápida transformação, porque não é fácil. Nós já, em um curto espaço de tempo, beneficiamos mais de 50 milhões de brasileiros que moram nessas regiões atendidas pelo desligamento. O sinal analógico já foi desligado em mais de 120 cidades de Goiás, Pernambuco, Bahia, Ceará, São Paulo e Distrito Federal. Além de garantir melhor qualidade de som e imagem, o sistema digital libera uma faixa de frequência para ser usada pela telefonia de internet 4G. Investir na formação continuada dos profissionais e dar apoio aos professores assistentes da educação fundamental são algumas das medidas que o governo vai adotar para combater os baixos índices de alfabetização no Brasil. Uma pesquisa divulgada pelo Ministério da Educação mostra que os níveis de escrita e leitura em língua portuguesa e matemática estão abaixo do satisfatório. Emily tem oito anos e está no terceiro ano do ensino fundamental em uma escola pública de Brasília. Aluna aplicada, ela tem notas boas e é apaixonada pela leitura. O bom desempenho apresentado pela Emily não se repete. Segundo dados da Avaliação Nacional de Alfabetização, feita com mais de 2 milhões de estudantes do terceiro ano do ensino fundamental de escolas públicas, mais da metade dos alunos tem nível de aprendizado insuficiente em dois dos três resultados mostrados. Na leitura, o índice insatisfatório chega a quase 55% e 54% estão com desempenho abaixo do esperado em matemática. Na avaliação do governo, as políticas públicas de alfabetização implantadas até agora não apresentaram resultado. Por isso, o Ministério da Educação lançou uma nova política nacional de alfabetização, que envolve uma série de medidas para mudar essa realidade. A principal é um programa de apoio aos estados e municípios, às turmas do primeiro e do segundo anos, com materiais didáticos de apoio, de acordo com a escolha dos estados e dos municípios, um apoio para o professor assistente, que será um apoiador na sala de aula do professor regente de classe, e formação continuada em serviço. O MEC vai investir cerca de 2 bilhões de reais na formação de professores. O governo também criou o Programa de Residência Pedagógica, que vai ofertar 80 mil vagas a partir do próximo ano. A formação de professores é um dos focos para melhorar o índice de alfabetização. Acredito que o foco na formação inicial e continuada de todos os professores que estão atuando, nós vamos reverter esse quadro. Eu acredito muito no professor brasileiro. O que ele precisa é ser apoiado. Na sala da Emily, toda a turma está com a nota alta, mas esse resultado é possível porque eles contam com uma professora bem preparada e qualificada para a função. Meus alunos, eles amam ler porque eu amo ler. Eles gostam de mapas, eles gostam de estudar os países porque eu tenho a formação de estudos sociais também. E isso estimula. Então, na sala tem mapas, na sala tem todo tipo de literatura. Eles, diariamente, eles leem livros de vários gêneros literários. A partir desta semana até o final de outubro, a Receita Federal vai enviar cartas a cerca de 340 mil contribuintes que estão com indícios de inconsistências nas declarações do Imposto de Renda Pessoa Física de 2017. As cartas são encaminhadas somente a contribuintes que podem se autorregularizar, aqueles que não foram intimados nem notificados pela Receita. Para saber se a situação da declaração do Imposto de Renda apresentada, basta consultar a página da Receita Federal na internet. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri